É, ontem fez um calorão em Três Lagoas, hein? Que calor fez ontem? 36 graus. E é claro, né, gente? Com o calorão, teve gente que aproveitou pra ganhar um dinheirinho extra. Domingão, dia de segundo turno, a maioria dos três lagoenses na eleger aí o seu candidato para governador e também para presidente. Acontece que os termômetros em elevação 36 graus. E é claro que tem muita gente que aproveita o domingo de eleição pra fazer um dinheiro extra. Tá aqui o José Antônio, tá vendendo bastante sorvete e picolé? Graças a Deus eu tô, hein? Um dinheiro extra aí que tá entrando agora, né? Tem que aproveitar, né? O solzão aí. O calor também ajudou na venda do picolé? É, eu tenho que pegar essa oportunidade porque tem maioria de eleitor na rua aí, tem que ganhar um dinheiro extra. Agora, onde é que o senhor tá vendendo mais o sorvete e o picolé? É na porta da escola ou é na rua? É, a maioria eu passei, caiu meu dinheiro na porta da escola e agora eu tô indo pra voltar agora, né? Vai aproveitar agora e fazer o seu voto? É, vou voltar agora. Tá certo, senhor, muito obrigado. Pois é, os termômetros registrando 36 graus na tarde deste domingo aqui em Três Lagos. E isso porque tinha previsão de chuva. E isso porque tinha previsão de chuva.